Bom, mesmo em um cenário de fragilidade na retomada da economia brasileira, o Rio Grande do Sul manteve no primeiro semestre taxas de crescimento superiores a do Brasil. Para analisar o tema, a gente conversa agora com o pesquisador do Departamento de Economia e Estatística do Estado, Martinho Lazari. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer. Bom, Martinho, vamos tentar entender nesse ritmo que a economia está crescendo. Deixa eu ver aqui o programa, tivemos um pequeno problema técnico, mas já resolvido. O programa ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. Primeiro, para a gente poder entender, porque o Brasil, mesmo recentemente com alguns números um pouco mais positivos, a gente ainda está patinando. A economia não se recuperou, mas o Rio Grande do Sul parece que deu uma acelerada. A perspectiva, de acordo com o boletim de conjuntura divulgado pelo Departamento de Economia e Estatística, é de que os índices se mantenham acima dos registrados no Brasil, também na segunda metade do ano. A alta é de 3,8% no PIB do Estado no primeiro semestre. Dá para a gente imaginar que esse crescimento vai continuar mesmo no segundo semestre? E o que a gente pode, digamos assim, num primeiro momento, atribuir a esse número positivo que o Grande do Sul está apresentando? Esse dado realmente foi extraordinário. No momento em que tanto a economia internacional quanto a economia brasileira ainda estão, como tu bem disse, patinando. A economia mundial, ela arruma para um crescimento de apenas 3%. Isso parece muito, mas na verdade é a menor taxa desde a grande crise de 2009. E quais as razões desse baixo crescimento? Basicamente são o atrito comercial e tecnológico entre Estados Unidos e China. Isso acaba gerando efeitos sobre as empresas, sobre as famílias. A União Europeia também não consegue crescer muito também em função da incerteza do Brexit. E a Argentina, que é um parceiro importante para o Estado também, tem apresentado os problemas que a gente acompanha diariamente. Então, assim, a gente tem no mundo um cenário bastante negativo e o Brasil, nesse cenário, também tem crescido em torno de 1%. Há dois anos e meio ele tem crescido nessa faixa. Então, também o Estado não tem como esperar um crescimento maior ao longo desse ano do Brasil para se ancorar nele e crescer mais. Só que, de novo, a extraordinariedade está em que a gente conseguiu crescer 3,8% no primeiro semestre, enquanto o Brasil cresceu apenas 1%. Sim. Quais as razões principais? A primeira delas é a agropecuária. Em 2018 havia tido uma seca no Rio Grande do Sul, então a gente recuperou a produção, principalmente de soja e milho, em 2019. Então, sempre que a agropecuária vai bem, a gente acaba crescendo um pouco mais que o Brasil. Sim. E outras áreas da indústria, alguns setores importantes, acabaram crescendo mais também bastante. Principalmente o setor metal mecânico, a venda de automóveis, os automóveis fabricados no Rio Grande do Sul venderam mais que os fabricados em outros lugares do Brasil. Também implementam os rodoviários, há um crescimento das vendas de caminhões, e o caminhão precisa da carreta, né? Sim. E esse é um implemento fabricado muito no Rio Grande do Sul, então também afetou positivamente o Estado. Além disso, calçados também teve crescimento, fumo. Calçados é interessante porque ele está ligado exatamente a essa briga entre Estados Unidos e China. Estados Unidos comprava os calçados da China, que eram mais baratos que os nossos, mas como eles estão com essa guerra tarifária, eles acabaram mudando o comércio para a gente. Então, houve uma expansão dos nossos calçados para lá. Ou seja, então, a questão agropecuária e algumas especificidades da nossa economia, alguns produtos, alguns segmentos que cresceram e que são importantes aqui, fizeram com que a gente tivesse esse crescimento superior à média nacional. Agora, mesmo com esse número, que representa, por exemplo, uma alta comparada nos últimos seis anos, se a gente for registrar um número realmente bastante expressivo, extraordinário, e mesmo com alguns mercados ganhando força, como o calçado, com exportações, a gente fica imaginando aqui também a questão da exportação gaúcha, que sofreu uma queda de 16% no acumulado entre janeiro e setembro. Vocês acreditam que o cenário pode melhorar ainda este ano? Há uma dependência realmente nessa questão da exportação com o setor macroeconômico? E aí, imaginando, entre essa guerra China e Estados Unidos, ou outros movimentos que podem estar acontecendo agora, até mesmo mais próximos, essa convulsão que a gente está tendo aqui na América do Sul, se isso, de alguma forma, pode atrapalhar ou ser uma oportunidade para que a gente possa retomar esse número nas exportações? É, a questão do calçado que eu havia comentado, na verdade, é uma exceção nesse quadro. Os indicadores que a gente usa lá são de que as incertezas políticas e comerciais, na verdade, elas estão aumentando. Então, assim, a gente espera que, pelo menos esse ano, do ambiente estéreo não venha nenhuma notícia muito boa. No caso da Argentina, que tem eleição, então, há um aumento da incerteza em relação a como a economia vai... qual é o rumo que a economia vai tomar depois das eleições. As exportações para lá caíram mais de 40%. É um país que compra bens industrializados do Brasil e do Rio Grande do Sul. Então, sempre que a Argentina vai mal, a nossa indústria também acaba sofrendo bastante. Assim, agora a gente tem também essas questões, outras questões políticas e sociais na América do Sul que, por enquanto, a gente não viu nos dados, mas devem aparecer nos próximos meses. Ou seja, pelo lado externo, as notícias não são muito boas até o final do ano. Agora, vamos fazer o seguinte, alguns destaques tu já tinha dado para a gente, especialmente, né? Vamos lembrar aqui, recapitular, o agronegócio em si, a agropecuária, a questão dos calçados, fumo. Mas o que me chamou a atenção foi a indústria. Eu ia te perguntar, assim, qual seria o segmento que se destacou, mas, mais especificamente, eu vou mudar a pergunta e perguntar o seguinte, como a indústria está reagindo aqui no Rio Grande do Sul, já que é um dos setores mais massacrados no Brasil inteiro? E se a nossa perspectiva para o crescimento da indústria pode ser diferenciada, como a gente está vendo aqui no PIB, uma diferenciação frente ao número do Brasil, nos números aqui nacionais? É importante notar que, apesar desse crescimento da indústria, que cresceu mais de 6% no primeiro semestre, a gente ainda está em um nível de produção bem abaixo daquele que a gente tinha antes da recessão, 2013. Ou seja, passados mais de 6 anos, a gente ainda está produzindo menos do que produzia. Então, mesmo com esse resultado bom, a nossa indústria ainda sofre esses problemas. Assim, um setor que talvez seja o setor mais importante nesse crescimento é o setor automotivo. E aí, dois produtos que se destacaram. O primeiro, automóveis. O principal carro feito no Rio Grande do Sul tem tido uma demanda muito alta por aplicativos de mobilidade. Então, a gente acabou crescendo nessa onda aí. E segundo, implementos rodoviários. A gente imagina que, como é feito da greve dos caminhoneiros do ano passado, que aumentou a incerteza em relação ao frete, em relação a essa questão, as empresas estejam comprando caminhões para elas transportarem seus produtos. Sim. E aí, necessita do implemento rodoviário para acoplar no caminhão e fazer, enfim, a carreta transportar. Então, esse setor foi o que teve um crescimento de mais de 30%. Foi realmente extraordinário. Agora, contudo, mesmo com números positivos, a gente ainda tem a questão do desemprego. E os números aqui no Rio Grande do Sul permanecem estáveis. E aí, esse estável não é positivo, porque a gente tem uma massa muito grande de desempregados. Esse recorte sobre o emprego, ele depende muito do cenário nacional. Ou o Estado pode ainda ter algum tipo de iniciativa, ou pelo menos alguma ação, que possa se descolar desse mal que a gente está vivendo no país inteiro, que é o desemprego. É, os dados, apesar desses dados positivos da produção, elas não se refletiram com a mesma intensidade no mercado de trabalho. Embora, assim, no último ano, mais de 200 mil gaúchas encontraram emprego. Só que quando a gente olha a qualidade desse emprego, ele é baseado em grande parte, em torno de 30% na informalidade, que é o sujeito que consegue um emprego por conta própria, sem CNPJ. Então, pode ser o do aplicativo de mobilidade, pode ser o autônomo, pode ser o camelô. Ou seja, é um emprego que ele apresenta também um salário médio, salário não, mas um rendimento médio menor que os outros. Uma espécie de precariedade, pode dizer. Então, assim, a grande parte dessa melhora do cenário do emprego é para empregos de menor salário. Isso acaba afetando também, por outro lado, o consumo, né? Porque a pessoa não tem um salário estável, não tem a carteira assinada, ou seja, ela fica um pouco alijada do mercado de crédito, isso acaba afetando, então, o comércio, o consumo. Então, assim, embora a economia gaúcha tenha crescido, o mercado de trabalho ainda não se beneficiou totalmente desse cenário positivo. Para encerrar, o que a gente pode imaginar para esse final de ano? A gente tem uma data que, por exemplo, vai movimentar o comércio. A gente tem Black Friday ainda chegando por aí, Natal, entre outras coisas. Vamos manter o crescimento, a expectativa para esse final de ano e para 2020, até mesmo com esse cenário nacional que a gente está vendo, com reforma, com isso, com aquilo, se a gente pode ter uma expectativa ainda melhor para 2020, na tua perspectiva. O que a gente está vendo é que esse momento positivo que o Rio Grande do Sul passou, principalmente nesse primeiro semestre, ele deve arrefecer no segundo. Os primeiros dados de julho, agosto, já mostram uma indústria crescendo menos, um comércio também crescendo menos. E a questão da pecuária também pesa menos no segundo semestre, porque a gente tem a nossa safra, principalmente a de verão. Então, ela já passou, ela não tem mais como contribuir tanto agora no segundo semestre. Então, a gente deve fechar o ano com crescimento acima da média nacional, mas menor do que ser registrado até o primeiro semestre. Para 2020, dentro de uma normalidade, o Rio Grande do Sul deve acompanhar mais de perto a economia nacional, não deve crescer nem muito mais ou nem muito menos, deve acompanhar a nacional. A previsão para o Brasil, para o ano que vem, é em torno de 2%, mas, de novo, todas essas questões do ambiente externo e do ambiente interno também ainda vão, elas devem permanecer. Então, é uma previsão, mas que a gente tem que esperar para ver o que deve acontecer. Mas deve ser, no caso do Rio Grande do Sul, 2020 deve ser um crescimento um pouco abaixo desse ano, mas mesmo assim positivo e em linha com o do Brasil. Perfeito. Eu quero agradecer as informações e as explicações de Martinho Lázari, que é pesquisador do Departamento de Estatística do Estado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja sempre bem-vindo e até um próximo encontro. Tomara, com números ainda melhores e com mais emprego, que é isso que a gente quer. Não é só crescimento econômico, mas também desenvolvimento econômico. Foi um prazer estar aqui. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto